A operação Corpus Christi, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal em todo o país, deu início na última quarta-feira, dia 15 de junho, início do feriado prolongado. Aqui no estado de Mato Grosso, a PRF realizou a divulgação do balanço feito com a operação Corpus Christi realizada no ano passado, em 2021. Vamos acompanhar esses números. O número de acidentes foi maior do que em 2021. Em 2022, foi registrado o total de três acidentes. Já o ano passado, dois. Feridos, houve um registro tanto em 2022 quanto em 2021. Mortes, nenhuma morte foi registrada em 2022. Já em 2021, uma morte foi confirmada. Houve seis constatações por alcoolemia neste ano. Em 2021, foi apenas uma constatação, mesmo número de detenção por alcoolemia. Enquanto neste ano, houve duas pessoas que foram detidas. Usuários transitando sem cinto de segurança, em 2021, houve 11 notificações. Já em 2022, 18 notificações foram realizadas. Crianças sem dispositivo de retenção, foram notificados o total de 23 infrações em 2022, contra cinco registradas no ano passado. Já a notificação de descanso do motorista profissional, neste ano, 19 motoristas foram notificados. Já em 2021, nenhum. A notificação de descanso do motorista profissional, em 2021, A notificação de descanso do motorista profissional, em 2022, Obrigado.